A atual onda de calor que atingiu quase todo o estado nos últimos dias deve dar uma trégua a partir dessa quarta-feira. A temperatura no Vale do Aço deve variar entre 19 e 29 graus, segundo o Instituto Climatempo. A Gisele Ferreira tem os detalhes pra gente. Ei, Gisele! Eu imagino a sua ansiedade com essa trégua aí, né? Nico, olha só, não sei você, mas eu e o Rod, nós estamos ansiosos por essa trégua do calorão, viu? Só pra você ter uma ideia, ontem aqui na região do Vale do Aço fez 35 graus e a gente sabe que a sensação é muito maior. E antes disso, né, nós tivemos aqui temperaturas de 39, 40 graus e hoje a gente já vai perceber uma alteração, uma diminuição nessa temperatura. Hoje a máxima prevista é de 32 graus e de acordo com a previsão do tempo, o calorão vai dar uma trégua maior a partir de amanhã com temperaturas máximas chegando aos 29 graus e a mínima 19 graus. O Rodney tá mostrando aí, a gente já percebe, né, sol entre nuvens, indicando aí que realmente vai haver esta diminuição aí na temperatura. O meteorologista do Climatempo, Rui Brando dos Reis, fala mais pra gente sobre esta mudança. Podemos observar que na quarta-feira, fortes chuvas poderão acontecer na Bahia e também no norte de Minas, leste e nordeste do estado. Olha, os modelos meteorológicos estão mostrando que para os próximos dias há previsão de chuvas moderadas entre Rubim, Itaubim, Almenara, no Vale do Getionha, Teoflotone, Nanuque e Carlos Chagas, no Vale do Mucuri, Governador Valadares, Caratinga, no Vale do Rio Doce e também alguns municípios do norte de Minas. E chuvas isoladas também deverão ocorrer nas regiões do Triângulo Sul e Central do estado de Minas. A tendência é das chuvas se espalharem até o final do ano em todo o estado das regiões sul e nordeste do país. Nico, e a previsão também é de que janeiro continue assim, viu, com temperaturas mais amenas. Isso é muito bom, né, Nico? Agora a gente também vai poder dar uma trégua no ar-condicionado, talvez no ventilador, na geladeira. É bom que a gente economiza um pouco. Eu volto com você, Nico. É economizar energia, né? Porque é caro, né, Gisele? É o mais caro do Brasil estar aqui na Minas Gerais, né? Boa sorte a todos nós, né?